Fala galera! Estamos aqui de volta mais uma vez, eu trouxe a Dona Joana aqui, a Dona Maria, pra fazer esse vídeo comigo, porque como eu prometi pra vocês, eu comprei essas balas aqui do Harry Potter, lá na Universal, e essas balas tem um gosto um pouco diferente, pra vocês que assistiram o filme ou acompanham a série, essas balas tem um gosto um pouco diferente aí, e eu resolvi fazer uma brincadeira com ela. Eu não sei o gosto das balas dentro da caixa, tem uma lista com as cores e os gostos, então ela vai abrir a caixa na frente de vocês, vai mostrar pra vocês os sabores, e a brincadeira é o seguinte, ela vai me dar uma bala, eu vou experimentar e eu tenho que acertar o gosto. Se eu errar o gosto, ela vai me dar uma chinelada, e se eu acertar o gosto, eu dou uma chinelada nela. Então, vai ser bem interessante, vai ser bem interessante, Duke, deixa eu gravar meu vídeo, ok? Oh, são os bebês! Então vai ser mais ou menos isso, eu vou pedir pra ela, eu vou passar agora do português, agora que eu dei essa introdução pra vocês, eu vou passar agora pro inglês, e a gente vai começar essa brincadeira, ela vai abrir a caixa aqui agora, com as balas, vai mostrar pra vocês os sabores, e a gente vai começar a brincadeira. Então, vamos abrir a caixa, e mostrar pra vocês os sabores, e a gente vai começar a brincadeira. Ok, então, tá aí as balas coloridas, e no fundo aqui da caixa tem todos os sabores, e ela vai agora mostrar pra vocês os sabores aí que vem dentro dessa caixinha. É, o papel está aqui. Talvez você goste de olhar? Ok, mas... Você pode olhar o papel aqui, porque o papel está aqui. Você diz o que tem a ver a coisa? Ok, vamos lá, vamos ver que a câmera está aqui, vamos lá, 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 vamos lá. Oh, olha! Aqui vamos! Ok Não, deixa eu pegar! Eu não quero pegar! Ok, então Então Aqui vai o primeiro A primeira bala Vamos ver se eu acerto o gosto dessa porra aqui Caramba, tem tantas diferentes Essa é fácil Eu queria ser legal Tutti frutti Não Não é Tutti frutti? Não É sério? É isso mesmo uma opção aqui? Não é mesmo uma opção aqui Eles tem tutti frutti Oh, eles tem tutti frutti Não! Isso não foi! Isso não foi tutti frutti? Eu não acho que não Espera Sim, foi tutti frutti Ok Eu amo essa vida de vlogger Espera, você quer fazer isso uma por uma? Ou tudo ao mesmo tempo? Essa é a hora Você tem que ter tudo Você tem que ter tudo Você tem que ter tudo Tem que ter tudo Ok. Então... Ela vai pegar um sinistro, velho. Ela vai querer descontar agora, mano. Não olhe. Só seja um homem e come. Ela vai querer descontar, velho. Ela pegou algum bagulho zoado, com certeza, mano. Se eu descobri que você estudou isso, eu sinto... Você foi... Você viu? O que? Caralho, mano. Deve ser um gosto horrível, velho. Caralho! O que podemos fazer? Vamos fazer o close to my face? Caralho! 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 Eu acho que esse eu não sei, mano. Caralho! O que é isso? É um gosto ruim, velho. Parece anis. Parece anis, mano. Parece anis. F... F... I'm gonna say it is... I don't know. I gotta... Any guess in the entire world? Something like sour, but at the same time, it's like, um... licorice. Do they have licorice? Não. É. F***. Você quer saber o que é? Soap. Soap? Soap? Caralho, velho. Easy. Não na minha back. Não na minha back. Easy. 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 Ah! Easy! Não nem 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 fazer nada. Easy. F***. 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 Caralho, mano. F***. F***. Não vai. Vamos lá. Vamos, Val. F***. Is it really that bad? I'm gonna have a taste of it. It's like weird. It's like it's hydro gas. That's weird. When I imagine the word and this flavor, it doesn't add up. I don't want to finish it though. It's really gross. I'm gonna just guess boogers. Nope. You want to know what it was? Yeah. Earwax. Put the key back here. I don't know. Porra. Caramba, doi. Porra. This shit is crazy. I know it's not. I didn't even do it. Porra, velho. Porra. I didn't even do it. I even didn't do it. I didn't even do it. I didn't even do it. I didn't even do it. I didn't want to play. I had the mood of brogues. I had a Freddy's O que é isso? Que pariu doido! Ah! Ficou aqui! Ficou! Ficou! Ficou, stop! Obrigada, Sianame! Você é uma quinta de drama! Eu sou uma quinta! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? É um... Eu acho que... Eu não vei um outro aqui! Ficou! Ficou! Troia? Não! 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 Caralho! Nossa! Eu acho que foi maisbridge que é isso! O que foi isso? Oressão! Oressão! Sim... Caralho, filh... Eu não queria lhe dar um outro, eu estava tentando lhe dar um outro outro! Porra! Oh meu Deus! Ok! Caralho! Ok! Eu não acerto um, mano! Tá foda, mano! Eu não consigo acertar um, velho! Você vai sentir isso? Porra! Você tem que ter um grande futebol? Você vai ter um pouco? Eu não sei. Pode ter muitas coisas diferentes. Ok! 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 Devon, vai! Tchau! 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 Felipe Felipe Stop it Let me go Swear to god I'm gonna kill you Stop Let me do it Tom This is like grey with Colors can be deceiving I'm just giving you a little hint there This is bad I have no clue what this is Seriously? I'm gonna guess You gave him already earwax You gave him earthworm I didn't mean to I don't even fucking know You're not gonna be throw up I know I know I know I know Black pepper I know I know You're not gonna be Oh my God What is it? It tastes kind of like dust You've been eating dust in your spare time? What does dust taste like? This Shit, I don't know No? It's not onion Whoa No, it's not onion I don't know, damn What the fuck is this? Boogers Boogers? Yep Boogies Easy Easy I'm not doing anything Don't, just don't look It's better if you don't look Don't look I'm not going to go I'm not going to go Stop Stop No, no, no I don't know I've got it Well, it's better What's our damn thing? I don't know Oh, yeah Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Por favor. Não é verdade, cara. Você me deu uma vez. Oh, meu Deus. É realmente tão ruim? Ok, ok. Você está brincando de me de novo? Você está brincando. Estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Percebido para você. Estou brincando! Você tem que achar e gostar. Você está brincando. Elas por isso. Eu quero ir para a barbuena. that smell that's not shit right here oh my god it smells so bad here here I can't oh my god I have no fucking idea no idea it was right dirt dirt O que é isso? Oh meu Deus! Eu vou tentar isso Dê-me um... Vamos tentar isso Isso é bom! Isso é vomido? Não! É um alimento! Oh meu Deus! Foi ruim? Foi ruim? É isso? Não acho que não. É um alimento. É um alimento. Tente! 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 É o mesmo que esse! Deixa eu ver se... Tente! Oh meu Deus! É tão ruim! Estou com medo! Não! 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 Não diga Aguilera, é só isso. Aguilera. Diga suas últimas palavras para todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou te ensinar como fazer um vlog. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente não me importo. Estamos indo, vamos nessa! Fui! Fui! Fui!